E aí pessoal, beleza? Estão aproveitando aí o sábado bonito que está tendo hoje No sábado de sol, depois de duas semanas Só chuva que caía na terra Resolvi postar um videozinho para vocês Mostrar aí a minha twisteira Hoje dei um trato nela E passei cera, passei silicone nas borrachas Passei pretinho nos pneus e deixei a bichinha zeradinha Estava que estava suja de tantos dias de chuva Que eu peguei aí nas ruas E aproveitar e mandar um salve para os meus inscritos No meu canal Pessoal que tem acompanhado aí o Zeca Motoc Valeu mesmo aí Beleza? Logo mais eu volto a postar uns videos para vocês Então é isso aí Um abração para todo mundo Aproveite aí Esse dia maravilhoso Esse dia de sol Que está tendo para a gente Beleza? Então se cuide sempre Cuidado aí Nosso trânsito é perigoso demais Não é mesmo? Beleza? Então Falou aí moçada Até mais